Fala em mal ou bem, mas sempre falem meu nome. Fala em mal ou bem, mas sempre falem meu nome. Fala em mal ou bem, mas sempre falem meu nome. Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te vermelhar. Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer. Elas querem alguém pra poder e eu gosto de ser esse cara. Equipe Engrenqueiros Clã. A humildade faz a fama. Apoio Divulga DJs. Apoio Divulga DJs. Apoio Divulga DJs. É 보io Divulga DJs. O sol da moça vilcida. bang Malecentor Clã. Apapá Não Gaia! O sol da agudos cravo! O sol da agudos richa! Vem se of state� Cynthia. Equipe Soca Nelas 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 Senta, senta, ah, ah Senta, senta, ah, ah Senta, senta, ah, ah Eduardo Ferreira Eduardo Ferreira